Música A Campinas, rural desconhecida por muitos neste universo de mais de 1 milhão e 200 mil habitantes e que representa quase metade do território do município, ganha um capítulo especial dedicado aos cavalos. Como é a criação, a doma, o treinamento, os cuidados? Como eles se conectam ao ser humano nos esportes e na saúde? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora! Música Um Aras bem perto da área de proteção ambiental em Campinas, de rodovias e do centro urbano e que muita gente que mora aqui desconhece. O Aras ao Bar hoje é referência no que diz respeito ao Enduro. Sediou duas provas em 2013 e seu primeiro Festival Internacional de Enduro em 2014. Com a presença de cavaleiros de diversos países, em 2019 reuniu os principais nomes do esporte em uma prova conhecida por oferecer trilhas com alto grau de dificuldade, subidas, pedras e condições climáticas adversas. Segundo os organizadores, talvez seja a prova mais difícil do Brasil. Aqui vive um plantel que recebe os melhores cuidados diariamente. Vencedores de campeonatos importantes, tanto no país quanto no exterior. Cada baia tem a identificação do cavalo ou égua, com o nome, o ano em que nasceu, o que facilita para saber a idade do animal e o nome do pai e da mãe. Um sonho que começou com o atleta Carlos Augusto Amaral Paz de Barros, o Carlito. Ele se apaixonou pelo Enduro, tem os cavalos de salto que ele tem muito respeito, mas a paixão dele é Enduro mesmo. Então ele é um atleta? Ele é um atleta. Ele é um dos competidores, é o nosso principal competidor. Na verdade, tudo que a gente faz é para ele, para a vida atlética dele. Os cavalos comem, sete horas da manhã os meninos que treinam já chegam. Aí nós aqui no Ara somos em cinco. Então, enquanto um, na hora que todo mundo termina de comer, enquanto um começa a escovar, limpar os cascos, tirar das baias, soltar, os outros que estão no dia programado para o treino são pegos e selados para os meninos começarem o treinamento. São quantos cavalos? No total, aqui na fazenda, nós temos 47 cavalos, só que desses 47, 11 são destinados a trabalho, então é com a lida de gado. Hoje, treinando para a prova, nós temos 20. O resto são aposentados, égua spray, que nós temos poucos, mas temos. E desses 20, 4 são cavalos de salto, de pismo, e os outros 16 são cavalos de Enduro. O treinamento para o Enduro é diário e os atletas têm a missão de preparar os animais para cada uma delas. O Brasil tem um porém que é tudo muito longe, então a gente faz uma prova em São Paulo, o mês que vem é em Brasília, já são mil quilômetros, o outro mês é em Minas Gerais, já são mais 600 quilômetros, o outro mês é no Paraná, já são mais 600 quilômetros, então isso dificulta um pouco. Mas a gente acaba indo para praticamente todas as provas, porque como tem pouco, a gente tenta sempre prestigiar todo mundo, e nós participamos também de prova fora do país. Aqui, uma estrutura com tratamento com luz infravermelha para tratar alguma lesão muscular, exercícios na água, e neste preparo, o detalhe tem até na poda dos pelos dos cavalos. No Enduro, o cavalo tem que ter um batimento, uma frequência cardíaca abaixo de 64 para entrar no vete, tem todo um cuidado, e para isso a gente tem que resfriar, quanto mais a gente resfriar, mais rápido eles baixam, e aí por isso que a gente faz essa tosa, para ter uma troca de calor mais fácil. Então a gente dosa onde tem os maiores vasos, e aí a hora que ele chega quente, a gente joga água, geralmente água gelada, para resfriar, e essa parte aqui a gente deixa peluda para proteção, porque é onde vai a cela. Em todo o tempo, os cães do Aras participam dessa rotina, e até na entrevista, eles estão lá. Na prova de Enduro, a gente tem prova de 20 quilômetros, até prova de 160 quilômetros no mesmo dia. Todo cavalo para chegar nos 160 quilômetros no mesmo dia, ele passa pelos 20, 40, 60, 80, 120. Então, a gente nunca pega um cavalo e viaja até Brasília e põe ele numa prova de 160. Para acontecer isso, ele já passou por um processo e ele se adapta. É até bonitinho, você pega um cavalo de Enduro e vai colocar ele no trailer, ele sobe como se ele estivesse indo ali na esquina, porque realmente aquilo não incomoda eles. Desses 20 cavalos que estão em treinamento, tanto os de Enduro quanto os de Salto, eles recebem uma alimentação mais energética, eles recebem um sal mineral com um maior índice de proteína, eles recebem o... na verdade, eles passam o dia solto e à noite eles dormem nas baias. Já os outros cavalos, que são os cavalos aposentados, as éguas preens, eles vivem soltos no piquete, eles vivem como num bando mesmo. As éguas preens recebem uma alimentação específica por causa do potro, da formação do potro, mas os outros animais vivem só soltos num piquete comendo grama. Eu sempre falo para os meninos que a gente sempre tem que andar junto, não dá só para a veterinária estabelecer a alimentação, porque tem também os meninos que montam e treinam e estão em cima e sentem se o animal está afrouxando, precisa de um pouco mais, se o animal está emagrecendo, então a gente realmente trabalha em conjunto. Eu, como veterinária, estabeleço quanto que eles precisam de energia, quanto que eles precisam de matéria seca, do feno, da ração, eu que estabeleço isso e os meninos me falam sempre, Mari, acho que para esse cavalo é pouco, o cavalo, ele treinou um pouquinho mais forte, ele sentiu, ele emagreceu, ele já não foi tão bem no treino, então talvez a gente tenha que aumentar um pouco de óleo ou da ração ou do feno, então a gente sempre, em conjunto, decide o que é melhor para cada animal. A equipe, além das habilidades, tem paixão pelos cavalos, assim como o dolo do Aras. Eles já sabem o que fazer, eles gostam, eles têm a sensibilidade de imaginar o que o cavalo está precisando, então se a viagem está longa, eles têm a sensibilidade de parar para dar água, se a viagem está quente dentro do trailer, eles têm a sensibilidade de parar, abrir janela, então assim, meio que a gente não precisa muito de preparo porque eles se colocam no lugar do animal e eu acho que isso é primordial para quem lida com o cavalo. Para você mexer com o cavalo, você tem que ser um apaixonado, então muitas vezes a gente pega uma pessoa que não é desse meio, algumas das vezes a pessoa se apaixona e vira o seu melhor funcionário, mas na maioria das vezes realmente não tem o feeling, não tem aquela coisa, não tem aquele desejo de estar ali, então acaba não dando certo. No meu caso, a maioria dos funcionários que eu tenho são pessoas que já vieram de berço, que mexem com o cavalo desde pequeno. William veio de Salvador trabalhar no Aras a convite do irmão. Ele é o responsável pela alimentação dos animais. Daí o meu irmão me convidou para vir, assim, do nada, e eu comecei a trabalhar aqui, fazendo o bico, daí gostaram do meu trabalho e me contrataram. O que você faz aqui? Aqui eu sou tratador, eu trato, sou o cara mais amado pelos... Sou o cara mais esperado de manhã aqui. Ah é? Conta para mim, como é essa rotina? Você chega às sete e você faz o quê? Chego às seis e meia todos os dias e passo a ração dele, o trato, a suplementação deles. O Antônio é um desses profissionais, que além de treinador, é atleta. Já competi no Uruguai, em Portugal, na França e na Espanha. E esse ano no PAN. Conta para mim como está o coração. Ah, está bem ansioso, estamos torcendo para dar tudo certo, se Deus quiser. O cavalo é um craque, temos bastante chance de chegar lá e fazer uma boa carreira. O respeito também prevalece com os animais, que por conta do alto rendimento nas provas de Enduro, logo ganham a aposentadoria. Aqui no Aras, a gente tem um respeito muito grande por animal. Na verdade, todo mundo que mexe com o cavalo tem que ter esse respeito. Assim como nós, seres humanos, chega um momento da nossa vida que a gente precisa descansar, eles também precisam. Então a gente sempre tenta, através do respeito, aposentá-los na hora certa. Então eu tenho o cavalo aposentado aqui de 25 anos, e eu tenho o cavalo aposentado aqui de 14 anos. O cavalo de 14 anos é um cavalo que fez muita prova, em um determinado momento o rendimento dele já não era mais o mesmo, não tinha mais porque a gente exigir dele. Então a gente, por respeito a ele, ele está aposentado. O de 21, aguentou até mais tempo, fez mais prova, mas em um determinado momento, por respeito, a gente também parou. Mas e a veterinária que determina isso? Não só. De acordo com o diagnóstico? Não só. Não, não só a veterinária. Vai do respeito dos treinadores e do proprietário também. Aqui no Aras tem uma coisa muito legal, que ele se apaixona pelo cavalo e ele não deixa ir embora. Então a gente tem cavalo aqui que a gente até poderia ter passado para frente, para uma pessoa que iria fazer uma prova mais curta, e ele falou, não, eu gosto, foi um cavalo que deu muito resultado para a gente, eu quero que se aposente aqui. No próximo bloco, uma mulher que se encantou pelos cavalos, se há 10 anos, é domadora desses animais em uma área rural de Campinas. Na zona rural de Campinas, bem ao lado da área de proteção ambiental, no bairro Carlos Gomes, a rotina da Olga é essa. Logo cedo no Redondel, ela se prepara para lidar com os animais, primeiro separando os equipamentos para o treino com a orenda, uma égua quarto de milha e com o galac, um manga larga marchador. O primeiro contato é com esta vara, e depois a bandeira para estimular e fazer com que eles não tenham medo de barulho ou do toque. A sela é um dos últimos acessórios utilizados na lida com o cavalo. Muito bom, muito bom. E aqui eu estou demonstrando todos os exercícios que eu fiz lá. Entendeu? A habitação é não ter medo de nada. Fica um cavalo manso, dócil. Várias voltas no Redondel, muita paciência, habilidade e galá que chega até a sentar. Shhh, 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 shhh. Aê, muito bom. Muito bom, menino. E neste universo, há 10 anos, é a Olga quem trabalha com a doma de cavalos. Ela quem vai detalhar para nós como é lidar com animais de grande porte. O modo como ela fala dos cavalos já demonstra como esse encanto transformou a sua vida. O cavalo é transformador. Eu me apaixonei dentro de pequena, sou apaixonada, e resolvi buscar conhecimento para estar mexendo, para estar trabalhando com ele. Tinha apenas um cavalo aqui e meu pai sempre mexeu com o cavalo e vi as pessoas que vinham aqui judiar dos cavalos. E eu imaginava, pô, mas deve existir algo melhor para que esses animais tão lindos e tão incríveis não sejam tão judiados, espancados. E aí eu fui procurar, procurei, veio o Sindicato Rural de Campinas, propôs para dar um curso aqui de doma racional. E eu a primeira que me inscrevi, né? Primeira inscrita. É, a primeira inscrita e participei e aí me encantei, né? Que é uma técnica aqui no judia do animal, vai no tempo do animal. E nisso eu fiquei, aprendi, só que eu falei assim, não, eu vou, peguei o cavalo sozinha e comecei a trabalhar. E tinha as dificuldades, às vezes eu perdia para o cavalo e tal, mas nunca me desanimei não. Com muita paciência. Com muita paciência. E com esse professor, que é o Fernando Rolim, ele me convidou para estar participando da Academia Global Ecos, onde eu fiquei três anos estudando sobre o cavalo, dentro da parte fisiológica, alimentação, nutrição, tudo. Fui aprender, primeiro eu limpei cocheira para entender tudo sobre o universo do cavalo, sobre a alimentação, que tudo isso envolve para estar mexendo com ele. Você tem que entender do animal, porque não adianta eu colocar um animal num redondel para ser domado se ele está doente, se ele está com algum problema, se eu não consigo identificar. Então, eu tive que procurar saber tudo isso para estar até hoje no que eu estou fazendo. A domadora diz que é preciso estar atenta aos sinais que o animal dá, pois apesar de grandes, eles são muito sensíveis. Eles querem já passar para um grau elevado do cavalo, tipo montar. Não, o certo é você conhecer tudo o animal, dentro de cuidar, colocar alimentação, limpar a cocheira. Isso é muito importante. Até o mesmo, de colocar uma cela, tudo tem que estar perfeito para você ter o entendimento do cavalo. Se ele não tem uma dor, se ele não está com dificuldade, até mesmo um cisco que a gente coloca na manta, às vezes o cavalo pode se sentir incomodado e pular. E às vezes as pessoas interpretam isso daí mal. É só imaginar, se o cavalo sente uma mosca em cima dele e ele consegue tirar, imagina qualquer coisinha que esteja incomodando. Em cada movimento, há sintonia entre o homem e o animal, num processo de confiança. Ela está com dois anos e oito meses, ela está em início de doma, então ela, essa raça, a corde de milha, ela é muito, ela entende mais fácil os exercícios, não que as outras raças não entendam, entende sim, mas são os cavalos que eles buscam, eles entendem mais rápido, então você tem que ter mais rápido nos exercícios, e diferente, mas todo esse processo que vocês viram, chega na do galac, que é um cavalo, um galac amachador, uma raça que também sou muito apaixonada, que ele aprende também, ele aprende, só que você vai evoluindo, tem que colocar mais exercícios, até chegar nesse nível que o galac está, que é trabalhar em liberdade. O cavalo, ele sente a batida do nosso coração, então se você está nervosa, ele vai sentir, e então sempre eu estou de contato, faço exercício e agrado, então ele está sentindo que eu estou ali, eu sou o líder dele, ele pode confiar em mim, então eu estou sempre ali mostrando, não tenha medo, que eu estou aqui para você não ter medo, então isso daí é muito gostoso, você vai e tal, então por isso que vocês veem essa conexão que o galac tem comigo, ele sempre está perto, porque eles vivem em grupo, e isso eles escolhem quando eles estão em grupo, um líder, e esse geralmente é uma égua que é o líder, então ela que vai demonstrar para ele, aqui você pode passar, que é seguro, pode beber essa água, agora vamos dormir nesse espaço aqui, que está seguro, que eu estou mostrando para você, está seguro, então eu quando estou lá dentro, eu sou um líder para eles, então eu mostro para ele, venha comigo, pode confiar, que eu não vou te maltratar. Quando você vem para mim e fala, ó, eu quero um cavalo para esporte, então a gente vai domar direcionado no esporte, não que essa doma é igual no início, mas depois a gente vai colocar o cavalo para conhecer um tambor, ou para habilidade de rédea, ou um cavalo, não que todos também, todos os cavalos a gente trabalha ele em liberdade, sem embocadura e tal, tudo depende, mas se a pessoa falar, ó, eu quero um cavalo para me brincar, eu quero um cavalo para... então a gente faz tudo isso que a gente fez com o galac, então a pessoa não só monta, tem como ele montar para o passeio, mas também tem como ele interagir com o cavalo brincando, até sentar, todo esse processo com ele eu demorei dois anos para estar fazendo isso daí. Para montar nele, quanto tempo? Para montar nele, em um mês já estava montando, já estava trabalhando ele, né, porque tudo depende do animal, então você consegue fazer, em um dia você consegue domar um cavalo e está montando no cavalo, em uma semana você já consegue tirar ele do redondel e está passeando, mas nisso você tem que ir depois alocando os exercícios, colocando mais exercício para ele estar trabalhando, mostrando para ele o lugar que ele vai ter que passar, porque eles assustam, né, então tudo vai em fase de como a pessoa vai querer o animal e tipo assim, como eu vou deixar o animal sempre tranquilo para as pessoas estarem passeando ou participando de um esporte. E esse olhar de satisfação de quem está pertinho da vida urbana, mas não largo dia a dia no campo, se traduz nas palavras da Olga, que garante ser feliz com esta rotina. Eu fico muito mais tempo aqui por causa dos animais, né, a minha vida, tipo, meu compromisso é com eles, né, tipo, eu trabalho de domingo a domingo, porque eles necessitam que a gente esteja perto dele, dando alimentação, tudo certinho, mas sim, tem um momento que eu preciso da cidade, conviver com outras pessoas, ver outras coisas e até legal, porque você tendo esse conhecimento, você vai falando para as pessoas e as pessoas de lá também querem estar aqui nesse mundo, né, participar disso daí, ver os cavalos. Então, é muito gostoso sair, pegar o cavalo e saber, eu estou perto da cidade. Nossa, eu moro aqui tão perto e não sabia que tinha um lugar tão gostoso para a gente estar vindo, até mesmo com as crianças, porque as crianças adoram, então eles vêm aqui, deixam as crianças à vontade, às vezes eu pego o cavalo, deixo as crianças brincar e as crianças com o Redondel, o lugar que eu trabalho, eles fazem até, ficam brincando aí. Então, é, as crianças vêm para cá, os adultos vêm para cá e tem um contato com a natureza, que isso que é gostoso, né. No próximo bloco, os cavalos usados para a ecoterapia. A ecoterapia, também chamada de equiterapia ou hipoterapia, é um tipo de terapia com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo. É indicado como tratamento complementar de pessoas com deficiências ou necessidades especiais, como a síndrome de Down, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla, hiperatividade, autismo, crianças muito agitadas ou com dificuldade de concentração, por exemplo. A descoberta da função do cavalo vem desde a época de Hipócrates. E foi passando por várias etapas, começaram a perceber aqueles feridos de guerra, que eles serviam para estimular novamente a função de equilíbrio, de postura, de autoestima, de trazer à pessoa de novo uma inserção social. Um fator importante na ecoterapia, ela é holística. Ela trabalha o ser integral. Ela trabalha o indivíduo na sua parte fisioterápica, pedagógica, educacional e social. Então, ela promove a inclusão desse indivíduo, que muitas vezes não é tão respeitado na sociedade. Você imagine uma criança sair da sua cadeira de rodas, de repente estar em cima de um cavalo, e com o tempo poder segurar nas rédeas e conduzir esse animal. Aqui, o seu Luiz é o responsável pelo treinamento dos cavalos, que geralmente são mansos e dóceis. A ideia é lidar com esse público tão especial. Mais um passo. Podemos? Deixa eu passar a nariz. Vamos? Vamos! Vamos, vamos. Ele diz que cada movimento neste treinamento tem o objetivo de socializar o animal. Ali para ele conhecer os espaços e para que ele não tenha medo, para que ele se sinta seguro daquilo que ele está vendo. Porque esses cavalos, eles viviam no campo, correndo, saltando, pulando. E aqui eles vão ter que estar com calma, trabalhando ao passo. Vai ter carro, vai ter criança, vai ter buzina, criança que corre. Ele não pode assustar. Ele precisa estar extremamente tranquilo e no ambiente. Simplesmente no comando de voz, pedia para que ele desse um passo, dois passos, três passos. Então você vê que o animal é muito inteligente. E quando ele ganha a confiança da sua pessoa, ele faz o que você solicita. No distrito de Barão Geraldo, esse trabalho feito pela Associação de Ecoterapia de Campinas é realizado desde 1998. Neste ano, a entidade conseguiu uma sede própria. Então nós temos uma parceria com a Secretaria da Educação, no qual a gente realiza a prática ecoterapia e o atendimento educacional especializado. Os cavalos se tornam tão importantes neste processo em busca da qualidade de vida desses pacientes que fazem parte de cada vitória conquistada durante o treinamento. Diz pai que diz assim, meu filho acordou e perguntou, é terça? É dia a dia no cavalo? Então eles já estão esperando esse momento de estar aqui conosco. Ou seja, enquanto o cavalo está passo a passo com o praticante em cima, tem movimentos e a musculatura sendo trabalhada? Sim. Igual, o caminhar do cavalo é igual ao do homem. Então ele vai ao passo, aqui não se usa trote nem galope, a não ser mais para frente, se a gente aumentar esse tipo de atendimento, que a gente possa atender crianças com dificuldade de aprendizagem, com outro tipo de patologia, a gente possa já desenvolver o pré-esportivo direto, que é uma das fases da eco, ou então passar já para aquela fase, já preparando a criança, né, para o trabalho de cavalgada, já em aulas de equitação. Quando ela chega, muitas vezes ela não sabe esquerda e direita, ela não conhece direito, frente e costa, ela não tem nem o preparo da coordenação motora grossa nem fina, com muita dificuldade no aprendizado. Então, para você estar montado, eu estou despertando a sua atenção e concentração, eu estou estimulando você a ser inserido no meio ambiente. A Bia, que está há dois meses na ecoterapia, é uma criança que já apresenta evolução, garante a família. Então, a princípio, ela se sentiu assim, meio, um pouco apreensiva, né, ela chegou, eu conversei com ela em casa, né, o que era a ecoterapia, como que seria, e ela chegou meio apreensiva. Então, a primeira vez, a fisioterapeuta subiu com ela no cavalo, foi junto, né, toda uma apresentação do que era a ecoterapia, do animal, mas no mesmo dia, ela já se sentiu à vontade de ir um pouquinho sozinha. A fisioterapeuta ofereceu dela ir sozinha, desceu, ela se sentiu um pouquinho de medo, mas foi sozinha. Ela tinha frouxidão nos ligamentos, né, dos joelhos, e após fazer a cirurgia, o ortopedista indicou a ecoterapia para um melhor desenvolvimento na parte física, né. Então, a Bia era uma criança que ela não corria, ela não pulava, ela, a postura, ela andava olhando mais para o chão, né, não tinha muito equilíbrio, e agora eu já estou vendo uma melhora nisso, ela já está conseguindo correr, andar mais centrada com os pezinhos corretamente. Então, já apresenta evolução. Já, já apresenta, com esse pouco tempo, já está apresentando uma boa evolução. Ela acorda, já falando da ecoterapia, a mamãe hoje tem ecoterapia, e gosta muito. Tanto é que a gente sai para ir em varejão, ela já fala, mamãe, compra a cenoura para a gente levar para o cavalo, ela gosta de trazer alguma coisa, né, está estabelecendo esse vínculo com o animal, né. Então, está bem bacana. E esse resultado só é possível, porque o respeito de quem lida diariamente com esses cavalos, demonstra o quanto é importante a relação do homem com os animais. Que a gente tem que ter muito respeito pelo animal. O cavalo é um animal extremamente sensível, amoroso. Se eles não fossem tão grandes, eles podiam viver dentro de casa com a gente. A primeira coisa que esses cavalos sentem é o carinho que eles recebem. E o tipo de tratamento que a gente dá, que é de muito amor. Nós não usamos aqui pingalim, chicote, movimentos bruscos com o cavalo, não levantamos a tonalidade de voz, nós, absolutamente. Nós conversamos com esse cavalo até que ele tenha confiança em nós. À medida em que ele nos respeite também e tenha confiança, a relação aí se torna muito fácil e muito rápida da adaptação. A qualidade de vida que a criança recebe, a autoestima, a confiança, equilíbrio, tudo isso ela pode falar que o cavalo propicia. A minha função maior é preparar esse animal para que ele receba essas crianças e dê a elas tudo aquilo que ele pode dar. Qual o tempo de treinamento desse cavalo? Olha, é interessante, porque se eu vou falar, eu fico até meio sem graça, porque em quatro, cinco dias que a gente conversa com eles, que adquire essa confiança e esse relacionamento, eles acontecem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto